Eu quero apenas saúde e emprego, ensino bom casa pra morar Eu quero um carro e poder pagar, o combustível e o IPVA Num depender do Bolsa Família, pra todo dia poder jantar Quero ir pra rua sem o perigo, de um sem vergonha vir me assaltar Quero tomar uma com os amigos, pagando a conta sem pendurar Não tá mais do que razoável?